E ainda no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o governador do Ceará. O governo federal vai liberar recursos para o combate à seca no estado. 48 milhões para que a gente possa continuar as ações que a gente tem feito desde 2015, que são adutoras emergenciais de engate rápido, perfuração de poço, operação carro-pipa. Isso são ações específicas e ano passado nós construímos várias adutoras, tiramos de colapso várias cidades do interior do estado do Ceará.